Bom dia a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por este momento único. Agradecer a família, em especial ao meu filho Tiago, que teve a iniciativa incessante obstinado a realizar esta Arena Silinho, através do Luiz Iabico, que fez a lei denominada Arena Silinho, em 26 de novembro de 2020. Muito obrigada, Luiz Iabico, a sua equipe Cirilo, Paulinho e o Júnior. Agradecer ao prefeito Jonas Donizete, que iniciou a urbanização com a sua equipe Paulela, Valtinho e equipe da Prefeitura de Campinas. Agradecer ao prefeito Dário Saad, que concluiu este projeto. Agradecer a Sanasa, agradecer a Água Jato, que doa a água para irrigação dos campos. Agradecer à imprensa, em especial ao Carlos Batista da Band e ao Milton Neves, do Terceiro Tempo. Ao jornal de Barão Geraldo, o Integração. Agradecer aos eternos atletas e clubes, que fizeram parte da história do Silinho. Agradecer aos amigos moradores e os comércios locais. Agradecer ao Edson, presidente do bairro, pelo excelente trabalho social, que faz com as crianças de 10 a 17 anos, com o projeto Aúba, Escola de Futebol. Deus abençoe, que lance vários craques. Primeiramente, em honra ao meu pai. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, 12. Homenagear o Tassílio Oliveira, Pires de Camargo, Silinho é homenagear o futebol. Uma homenagem que, desde pequeno, vivia nos campinhos. Um homem que, desde pequeno, vivia nos campinhos. Silinho respirou, inspirou, dedicou, chorou e amou o futebol. Essa homenagem só poderia ser em um campo de futebol. Não vejo outro lugar que poderia ter sido feita essa homenagem. Na sua infância e adolescência, teve dois pilares fundamentais na sua vida para o futebol. Dona Esther, sua mãe, e Otacílio, seu Silo, seu pai, foram os maiores apoiadores para a sua vida profissional. Das peladas no Campinho, no Mercadão, onde passou sua infância, foi para o Mojiana, time de Varso. Depois, jogar no Guarani, time de juniores, em 1955. Logo, o Pires Chaiby o leva como técnico de futebol amador, no Gazeta, depois Ponte Preta. Com 345 jogos, um recorde, técnico profissional, iniciou-se em 1966, em Araraquara, no Ferroviária. Em seguida, passa por diversos times, como Portuguesa, Esporte Recife, Comercial, 15 de Jaú, Santos, São Paulo Guarani, Corinthians, Bragantino, América de São Paulo e Rio Branco. Com suas estratégias, seus métodos arrojados, audaciosos, decididos, inusitados, foi além, usando da psicologia, sem ser psicólogo. Ele, vendo que dava resultados, começa a criar metodologias. Um visionário do futebol. Revelou inúmeros talentos, chegou a ser chamado de criador dos menudos no Morumbi. Seu estilo, jogo veloz, ofensivo, explorando os lados do campo, gostava da criatividade e liberdade. Fez uma carreira brilhante, onde lhe renderam títulos, respeito, admiradores, um ícone no futebol brasileiro. Jamais será esquecido, por ter deixado um legado. É citado até hoje em entrevistas e comentários. Continuará na memória e nos nossos corações. Agora vou falar pra vocês uma das sátiras que o meu pai fazia, né? Inclusive que aconteceu em casa comigo. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai tinham escolhido o nome de Júlia. E todo mundo me chamando de Júlia. Meu pai foi no cartório, chamou o Escrivão e perguntou qual que é o nome da filha, da criança. Aí ele pensou, pensou, falou, não, Júlia, não, não vou homenagear a tia Júlia. Vou me homenagear. Aí deu o nome de Otacília Pires de Camargo. Só faltou escrever o Cilinha, mas o Cilinha ficou, né? Porque é o apelido forte e tá até hoje. Essa é uma grande homenagem que eu faço pro meu pai.